Bavozzi, Fels, recebeu, ameaçou, de novo Bavozzi, arremesso, bola pra três! Recuperação de bola do time francano, David Jackson, tá aí, livre, livre, bola pra três! Pra você de novo no replay, o lance do time francano, ó o David Jackson, ali ameaçou, Robert saiu, Fels não chegou. Faltando oito minutos e trinta, é o segundo quarto, bem demais, que tocaço do Fels! Bate bola, camisa trinta e dois, vai partir pra cima da fracassada, outra boada, arremesso, vem bola pra três, essa bola caiu! Mais uma bola de três do David Jackson. Tem memória boa, hein, Gerson? Eu não lembrava disso aí não, hein? Memória de elefante, bicho! Arremesso, bolaça de três pontos! Elinho, parode! Hum, que passe no parode, o Guilherme Huberner no tapinha, maluco, que isso! Pegou mais um rebote! Pode, você tem falta! Uma controlada aí, novamente, no jogo. Mas vocês querem brincar, é? Toma aí, ó. Bola pra três do Jimmy! Aquele jogo pra dar aquele ânimo, até pra sequência do NBB Caixa. Vem o Gui abriu. Guilherme Huberner, vem bola pra três! Jogou o Gui. Esse é o lance anterior, né, do Guilherme Huberner. Passa o Márcio. Parode. Belo passe, Márcio, sexta e falta! Aí, o Gui bate bola, os jogadores já se cumprimentam. É fim de jogo no Palácio Penharol! Que vitória gigante do Franca!